Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar aí de Arsenal, o Arsenal, cara, segundo aqui a matéria do Mike McGrath, cara, o Mike McGrath é um dos belos jornalistas da Inglaterra, é um dos bons lá ele, David Austin, é o Phil Ray do Leeds, cara, um dos caras, um dos bons jornalistas lá da Inglaterra, do Telegraph, e ele fez uma matéria aqui falando, ó, Arsenal está posicionado para trazer reforços para aqui, ó, title push para tentar o título, é isso aí, cara, eu acho difícil, já falei, eu falei, o hype da performance do Arsenal que eu falo é G4, segundo, terceiro ali, eu acho que no mínimo o terceiro é o meu hype, para título, eu ainda tenho um pouco para trás, eu ainda não estou hypando para título, mas, cara, é isso que você quer ver do clube, esquece a minha opinião, esquece a minha opinião, isso é o que você quer ver do clube, ambição, tá certo, e eu realmente acho, o foco do Arsenal tem que ser a Premier League, entendeu, não é ficar se matando jogador em Europa League, não, claro, se você vai ali avançando, aí chega ali nas oitavas, quartas, dá para tentar desenrolar alguma coisa, mas, cara, o foco, tipo assim, PL, Premier League, é, eu vou falar do Saka, que parece que está bem, é uma boa notícia, o Martinelli que se comprometeu, e o Zichenko parece que está treinando já praticamente 100%, é uma boa notícia o Zichenko voltar, e eu acho, e deve ter gente de saída, like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, se torne um membro, o cara vai falar até em membro, é o Alexandre Rancho, Rancho Resch, um novo membro, torcedor do Arsenal, muito obrigado, Alexandre, um salve para você, tamo junto, e um abraço também para o Caio Lucas, grande torcedor do Arsenal aqui do canal, vamos lá, vamos ler aqui a matéria, Michael Arteta está tentando dar uma revigorada no elenco, né, e a janela de janeiro, é, aquela coisa, vai ser uma oportunidade para tentar brigar pelo título, né, ó, Fala, ó, o Arteta, deixa eu aumentar aqui, ó, o Arteta vai ser dada a chance de contratar um alvo aqui, para dar uma, para dar uma, uma contratada para, tipo assim, jogadores de impacto para o primeiro time, entendeu, ó, se liga, o Tine, ó, o Tine é o único jogador, é, é, ah, aqui fala que o Tine é o jogador escocês, né, e tipo assim, que ele, o Tine, está atraindo interesse de muitos clubes da Europa, né, e ele só está começando em jogos da Europa League, e o Cedric Soares foi, entrou primeiro do que ele no jogo contra o Forest, né, é, tá, 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 aí, foi, isso aqui é bem legal, esse negócio aqui do Tine, talvez seja um movimento natural, por quê? O Arsenal tem o Zinchenko, eu acho o Zinchenko saudável ele é titular, aí você precisa de um cara mais defensivo, você tem o Tomi Asso, o Tomi Asso é um cara que pode jogar de três lugares, esquerdo, direito e como zagueiro. O Tine vai cair nessa, vai cair um pouco nessa hierarquia, e o Arsenal é um time, que até eu já fiz vídeo lá atrás sobre isso, o Arsenal é um time que sofre para criar valor de mercado nos jogadores, sofre para criar, fazer vendas, e o Arsenal tem que ter cuidado porque é um time que está perto de se enrolar com o fair play financeiro da Premier League. Muito por isso que o Arsenal não foi all-in pelo Pedro Neto, não foi all-in pelo Douglas Luiz, entendeu? Porque tem que ver, tem que ser o valor correto, ah, não foi all-in pelo Mudrik, porque tem que ser o valor certo, tem que gerar dinheiro de venda, faturamento, e o cara como o Tine, e até o Nuno Tavares que está emprestado lá pelo Marcelo, que está jogando bem lá, são jogadores que você cria valor de mercado e você já tem dois no seu time, o Zinchenko e o Tomi Asso. Então é um movimento natural de venda, e aí cara, você vê o City, o City está vendendo para caralho também, e continua com um time muito forte, é um negócio natural, é uma coisa que o Arsenal está procurando fazer, criar valor de mercado e trazer dinheiro com vendas. E cara, você vende o Tine, por exemplo, hoje o Tine você vende ele por quanto? Uns 20 milhões, 20 e poucos milhões de euros? Já é o dinheiro que você junta para trazer o meio campista? Ou seja, um jogador que é a terceira opção que você pode vender para ajudar a trazer um cara que vai ser a segunda opção, ou agregar para trazer um cara que seja titular? É um movimento natural de uma gestão de elenco, de uma gestão de um time de futebol, né? Aí fala, ele vai ser dado suporte em janeiro, né? E ir com o diretor esportivo, o Edu, pelo menos trazer um jogador para dar um up ali no elenco do Arteta, né? Para a segunda parte da campanha, né? E que a mira é se manter, manter essa pegada, manter esse ritmo que levou o time ao topo da Premier League. O Arteta acharia muito bem-vindo a Winger, a Winger, um ponta, para adicionar competições nas áreas mais de frente, né? Ele também procurou pelo Central Midfielder, Central Midfielder, entendeu? O lugar ali do Partey, mas o Aston Villa, Douglas Luiz, não está mais disponível, porque renovou, né? E o Palmeiras, o Danilo, está sendo considerado para esse central, bro, ó, papel central. Você, Caio Lucas, você deve estar assistindo. Você falou, ah, o Danilo é para ser segundo volante. Não, Danilo é não. Vejam o Danilo jogar pelo Palmeiras. Primeiro volante, o Zé Rafael segundo e tudo mais. O Zé Rafael, ó, Central Rule. Cara, eu acho o Danilo seria, já falei sobre ele, eu acho que ele é um bom projeto. Ele é um cara realmente para passar ali um aninho no banco do Partey, entrando de vez em quando. Ele é um cara que já tem ali uma pegada, um físico, uma intensidade de jogo, para se adaptar à Premier League, mas não acho que o Danilo é o cara que chega e titular, ou chega e já resolve ter um dois caras foda. Não acho, acho que ele vai ter aquele período de adaptação, que é normal. Talento ele tem, potencial ele tem, isso aí é o mais importante, né? Aí eu falo do ponto, ó. O Mudrik, ele é querido por vários times, né? E tem aí, existem admiradores dele dentro do Arsenal, né? Ah, tá, 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 ó. O ponta do Facundo, ó, mais um, ó. Aqui é a confirmação, o Facundo Torres tem fumaça. Porque o Mike McGrath citou, ó, é, ó. O ponta do Orlando City, o Facundo Torres, também está no radar do Edu, né? Então, o agente do jogador, Edgardo LaSálvia, está esperando conversas para um movimento para fora da MLS, entendeu? É isso. É aí as duas posições que realmente o Arsenal precisa, talvez, urgente. O ponta para ter competição ali, ter profundidade no elenco. Apesar da boa partida, o Waze Nelson ainda é uma aposta, o Marquinhos ainda é um projeto. Não são caras que você pode contar para manter, como o cara lá, esse ritmo que levou o time ao topo da Premier League. E o Smith Rowe, cara, pegado, né, cara? Parece que ele está fazendo um estágio aí em medicina, né? Aí fica complicado. Mas a boa notícia para o Arsenal, o Saka recuperou bem, apenas perdeu uma ou duas sessões de treino. Pode jogar amanhã, se precisar. Se eu sou o Arteta, eu estaria bêbado se eu botasse o Saka para jogar depois daquele susto do último jogo. Poupa, já falei, contra o Zurique. Se botar, ó, botar a base misturada com os reserva e não ganhar do Zurique, pode implodir tudo, velho. O time do Zurique é horroroso. O Zichenko também voltou a jogar. Né, voltou a jogar. É, voltou a jogar, voltou a treinar. Tem fotos dele lá fazendo umas atividades e tudo mais. E o Martinelli, ó. O Martinelli falou que ele está muito feliz no Arsenal e apenas precisa da caneta para assinar o novo contrato. Meus amigos, eu preciso ser realista com os senhores. Já é a pressão, velho. Já é a pressão de um contrato o quê? Melhorado. Lembra do vídeozinho que eu falei lá das renovações? Você tem que premiar as boas atuações. Não se enganem. Isso aqui já é o Martinelli. E aí? Quando é que é a minha vez? Estou jogando bem? Estou um titular de um time que está brigando para o Champions League? Quando é que eu vou ganhar a minha bufunfa? Obviamente, ele está muito feliz. Titular, o treinador ama ele. A torcida ama ele. O jeito do time de jogar encaixa muito bem com ele. E ele está melhorando. Obviamente, cara. Só preciso do papel. Mas se eu assinar uma renovação com o mesmo salário que você ganha? Você vai assinar? Eu acho que você não vai assinar um novo contrato e estender por mais anos ganhando o mesmo salário que você ganha hoje, né? Então, eu não acho que precisa de uma caneta, né? Mas eu acredito que realmente ele está feliz e que ele quer renovar. Isso aí já é o mais importante para uma renovação. Quando as duas partes querem, gente, uma renovação de contrato, já é meio caminho andado. Obviamente, você tem a negociação. Ele vai ficar muito... Como eu falei no vídeo lá. Ele vai querer saber como é o salário do Desmitirou. O novo salário do Saka. Porque o Saka deve renovar antes do que ele. Então, ele vai querer saber tudo isso para ser valorizado. Ainda é um negócio. Ainda é um negócio. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.